Oi pessoal! Oi gente! Hoje nós vamos fazer uma receitinha muito especial pra trolar o palhaço do mal. Pessoal, ele tá roubando as coisas da Isadora, ele tá pegando o zap, tá mexendo com a gente, tentou me agarrar, não sei se queria pegar a Isadora também. Então agora a gente vai mostrar pra ele que não tem medo. E já que ele vive com o Coringa, então vamos fazer com ele a mesma coisa que a gente faz com o Coringa, né? É trolar! E o que a gente vai fazer, pessoal? Vamos fazer uma receitinha cheia de, ó, pimenta! E tem mais, tem mais, tem mais! Olha essa aqui! Mais pimenta! Vai ser uma coisa super apimentada, porque a gente já fez uma trolagem com pimenta com o Coringa e ele ficou com dor de barriga, tudo. Só que essa vai ter muito, muito, muito mais pimenta! Então vamos lá, já deixa o like aí embaixo se vocês gostaram dessa ideia. Ai, tomara que dê certo! Vamos lá, gente! Primeira coisa, eu vou deixar a casa fechada, porque senão ele pode estar espiando a gente, né? Então é melhor ele não descobrir essa cana, né, pessoal? Vou lá, a Isadora, a Isadora fica aí com vocês. Ah, vou fechar essa porta aqui, né? Que esses aços, acho que é o suficiente. Fechar aqui, então. Fechar bem! Porque já aconteceu do Coringa entrar aqui dentro, mas tá fechada a porta. Ficou espiando a gente aqui de dentro, pessoal. Mas agora a porta tá trancadinha, fechada e vamos mandar ver. Ó, o que que a gente fez? A gente comprou um bolo de chocolate, deixa eu mostrar pra vocês. Ai, parece que tá gostoso, eu queria puxar. Daí compramos essa pimenta, essa pimenta aqui é tipo, olha, é umas bolinhas, mas ele é bem apimentado. Só que o que a gente vai fazer? Pra ele não saber que tem pimenta, eu vou cortar o bolo no meio. Deixa eu até abrir aqui. E colocar lá dentro? E colocar de recheio. Porque antes a gente chamava pimenta do reino, né? Mas essa é uma pimenta assim, mais malaguita. Aquela pimenta bem vermelhona. Então o que eu vou fazer? Eu peguei uma faquinha vermelhinha pra combinar com a pimenta. E eu vou cortar aqui, ó. Cortar tudo, 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 tudo. E vou abrir pra vocês na metade. Eu vou mostrar aqui embaixo. Hum, tá tão cheiroso esse bolo, gente. Será que ele vai achar que a gente tá querendo fazer amizade? É, então, pessoal, sabe o que nós pensamos? Em vez da gente falar, ah, pelo amor, vem aqui, toma um bolo, a gente quer fazer amizade. Porque quando a gente tenta fazer amizade, ele não quis saber, né? Ele foi encostarão, quis pegar a gente. Então a gente vai fazer uma coisa mais elaborada. Nós vamos lá de noite na casa dele. Porque daí o que eu pensei? A gente deixa lá na cozinha. E ele vai pensar que quem comprou, sei lá, foi o Coringa. É. Ele vai comer, ele vai ficar confiante, não vai ficar desconfiado. E daí ainda assim, se der alguma coisa errada, né? Quer dizer, vai dar, né? Quando ele tiver a dor de barriga, ele vai ficar muito bravo. Só que vai ficar bravo com o Coringa, não com a gente. Não é? O que vocês acham? Boa ideia, né, pessoal? E aí se separa o dedo fica mais fácil. Daí fica mais fácil, né? Porque daí a gente, além de trollar o palhaço do mal, né? A gente ainda vê se consegue separar eles. É. Porque daí a gente fica mais tranquila, né? Então eu vou abaixar um pouco a câmera aqui pra vocês verem como é que eu vou cortar. Pronto, pessoal. Abaixei a câmera, ó. Pra dar pra ver. Eu não sou muito habilidosa nesse corte, mas eu acho que vai dar certo, ó. Eu vou cortando assim. Hum, tá ouvindo a faca, né? Ai, tá tão gostoso esse bolo, gente. Ele tá bem molhadinho. A Isadora já tá com vontade de comer. Já tá assim, hum, mas não vai comer, Isadora. Mas vamos comer esse bolo aqui especial pro palhaço do mal. Ai, a gente podia fazer um pouco a Coringa também, né? Vai que eles comem juntos. Mas se eles comerem juntos, vamos saber que não foi a Coringa que comprou. Olha, pessoal. Olha só. Tão vendo? Nossa. Olha que lindo. Deixa eu pegar um prato. Meu Deus. Parece que a gente já veio assim mesmo. É, viu? Ficou bom o corte, né? Até que eu tô habilidosa. Mas tá quebrando ele. Ó, eu tiro aqui, ó. A tampinha. Olha que delícia, gente. Que fome. A gente tá sentindo só colocar nessa parte aqui e comer essa parte. Eu vou comer metade. Olha o que eu posso fazer. Já sei, pessoal. Eu vou pegar uma colherzinha. Pega ali uma colherzinha do teu lado, filha. Pega. Daí dá pra gente experimentar, pessoal. Pega uma colherzinha. Pegou? Menina. Dá. Perfeita essa. Olha, gente. Porque daí a gente vai colocar pimenta. Então, ó. Dá até pra gente experimentar. Ó, vou tirar um pedacinho. Quer provar primeiro ou eu provo primeiro? Eu, 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 eu. Hum. Que bom? Delicioso. Ai, meu Deus, gente. Vou provar também. Hum. Hum. É muito molhadinho, gente. Deixa eu ver o que eu tô comendo. É uma delícia, ó. Eles vão gostar. É bom que ele não vai sentir tão rápido a pimenta, porque o gostinho é muito bom. Hum. Então, eu vou abrir daqui, ó, gente. Eu vou colocar a pimentinha. Hum. Vamos abrir aqui. Nossa, essa pimenta é ardida, gente. Olha como ela tá cheinha. Ainda bem que a gente já provou antes de, né? Colocar a pimenta. É, a gente provou, viu, que eles vão gostar. Porque primeiro, né, vai dar um pedação. Daí quando perceber, já vai ser tarde demais. Ó. Vai ser... Hum. Coringa deve ter comprado esse bolo pra mim. Eu vou comer. Hum. Olha quanta pimenta, pessoal. Daqui a pouco. Hum. Daqui a pouco. Olha quanta. Fora que, né, se ver que tem um recheinho, vai pensar que isso é uma frutinha, docinha, né? Nossa, é forte essa pimenta. Quer experimentar uma, filha? Tô forte. Quer? Nossa, gente, até o cheirinho dela é ardido. Ui, deixa eu com ela aqui. Ui, gente. Virei. Pessoal, até o cheirinho dela parece que arde no nariz de tão forte que essa pimenta era. Ó, ó que bonito que ficou. Hum. Então tá, deixa eu ajeitar aqui, deixa eu esconder essas pimentas. Oi, caiu umas pra fora. Ui, tem mais uma aqui, ó. Pronto. Olha, gente, tá até bonito, né? Dá até vontade de comer. Agora eu vou pegar de novo a cabelo. Será que eu coloco esse daqui já no meio ou só coloco de recheio, de suco cobertura? Eu já sei, eu já sei. Vamos comer mais esse praia se colocar assim, não. Ai, meu Deus. Vamos comer então, gente. Pronto, pessoal. Abrimos aqui. A pedido da Isabela. Comemos também esse recheio. É tudo aqui. E agora eu vou colocar aqui, ó. Eu vou virar então. Vou colocar aqui. Tomara que não quebre que ele tá meio quebrando. Ó, vou encaixar aqui. Ó, não dá pra perceber, né, gente? E a gente vai fazer agora a cobertura. Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, tem chantilly. E a gente vai cortar só os biquinhos pra parecer que é morango. O que vocês acham? Porque vai parecer um bolo de morango com chantilly, né, Isa? Então, vamos abrir aqui. Ai, deixa eu vir aqui. Tão vendo o bolo, né, gente? Vamos colocar o chantilly. Ah, vamos cortar primeiro os biquinhos, né, pessoal? Porque o chantilly, eu acho que ele derrete um pouco. Olha quanta pimenta, pessoal. Olha essas pimentas. Quem tem coragem de dar uma mordida? Não, não é assim, ó. Ah, que nem pensar, né? Agora também, cuidado que se lamber o dedo vai doer. Eu vou colocar o chantilly antes, então... Também que eu não peguei. Ah, vou colocar o chantilly, gente. Ai, tá duro o chantilly, gente. Cadê saiu? Ui, tá caindo o chantilly. Olha só, gente. Tá bonito, né? Vamos colocar agora os moranguinhos falsos. Eu vou ter que usar essa faca mesmo. Pimenta mesmo. Tá vendo? Tem até semente aqui. Vai ser pique. Que delícia. Nossa, gente, que ardido o cheirinho. Pique. Tá ruim o cheiro, né, Avila? Sim. Não tá ardido, mas tá ruim. É um cheirinho de pimenta. Ah, não é cheiro ruim. É um cheiro até que gostosinho, gente. Só que lembra que você vai ter a boca ardida. Não tem ruim. Ai, caiu. Coloca cinco morangos. Morangos falsos. Que morangos ruins. Não gosto desses morangos. Olha só que belo de aniversário. Só falta uma vela aqui no meio. Falta só a velinha. Vou virar pra mostrar bem pra vocês, pessoal. Vou virar, vou virar. Olha que coisa mais linda. Sério, gente. Eu tô com vontade de comer isso daqui. Tá divino, né? Ai, eu acho que eles vão cair nessa. Ainda mais se ele morder primeiro essa parte branca aqui. Daí ele não vai saber do recheio. Daí vai, nhac. Acho que vai dar certo. Agora a gente vai esperar ficar de noite, pessoal. Porque ainda tá de dia. Pra gente entrar lá na casa do palhaço do mal. E deixar essa surpresinha. E vamos ficar espiando, né? Pra ver se ele vai comer ou não. Combinado, gente? Deixa eu virar a câmera, então. Gente, então é isso. O bolo tá pronto. Tá lindo. Agora a gente vai levar lá, né? É mais tarde e vamos ver o que que vai dar, hein? Acompanhe o próximo vídeo. Deixem like aí embaixo e se inscrevam se vocês não são inscritos, hein? Um beijo, gente. Tchau. Será que o palhaço do mal vai comer o bolo com pimenta? O que acharam da nossa ideia? Escrevam nos comentários se acham que irá dar certo. Tchau. 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 Obrigado.